Música Bem-vindos ao Macho do Pé Especial No programa de hoje eu quero falar sobre Wolverine Longa Noite e Demolidor, A Paz de Deus São dois encadernados recentes que a Panini lançou na da Marvel e que estão... são bons, são bem interessantes Meu Demolidor, os episódios da Darks, que eu vou deixar pra depois mas indicado a Premium Eisner, de melhor série já tem esse selo de garantia Wolverine Longa Noite é com o Benjamin Percy dos roteiros e a ilustração do Márcio Takara que é um brasileiro e aqui a gente tem uma minissérie que é a adaptação, na verdade em cinco partes a adaptação de uma história contada num podcast é bem interessante isso, bem diferente, na verdade que é a primeira vez que eu vejo uma adaptação em quadrinhos de um podcast de um super-herói da Marvel por sinal e é uma adaptação bem interessante a história se passa no Alasca e sempre tem uma história do Alasca não sei porque, talvez por causa de 100 dias de noite agora esqueci o nome aquela história de vampiros ou outras histórias o Alasca pra mim é um lugar tão afastado e cheio de mitos lendas e com seus perigos a cada passo que você pode dar que ler uma história que se passa nesse local já me cria já me cria expectativas e o Benjamin Peirce vai acabar trabalhando com todos esses elementos a gente tem desde a rica família tradicional que é dona de metade da cidade e não se importa em poluição em destruir a reserva reserva natural qualquer coisa assim desde que ela enriqueça ela explora tanto a terra quanto as pessoas e ninguém faz nada contra eles porque afinal eles são os mais poderosos tem também tráfico de drogas tem uma seita uma seita apocalíptica que que vive nesse local que também o líder religioso dessa seita ele vive dentro de umas cavernas com pinturas rupestres então tem todo um cenário bem bem bizarro além da própria investigação que está se desenvolvendo nessa história de uma série de assassinatos que ocorreu inicialmente num barco pesqueiro foi encontrado um barco pesqueiro na verdade nem navegando ele estava boiando no mar lá estão todas as pessoas estavam mortas um casal na verdade uma dupla de agentes do FBI vem investigar essas mortes descobre que outras mortes também tem alguma relação com são pessoas que aparecem rasgadas como se fossem três garras rasgando o rosto o pescoço a barriga e várias partes do corpo e essas dois essas duas pessoas vão investigar dá pra sacar mais ou menos que o Benjamin Percy está colocando a história fora de qualquer momento cronológico da Marvel o próprio Wolverine ele sugere que talvez ele já tenha já seja o Wolverine em determinado momento em determinado momento parece que não ele está naquele momento naquele período pós-arma X e antes dos X-Men então é um momento meio obscuro da cronologia do personagem porque o roteirista não quer tratar de cronologia na verdade é eu queria ter ouvido essa história no podcast muito da narrativa ela é baseada num monólogo em descrições como se alguém estivesse narrando o que está acontecendo a partir da investigação os dois protagonistas são os agentes do FBI e o Wolverine vai aparecer em relatos dessas pessoas dessa cidadezinha do Alasca então se eu não sei que é o Wolverine ou se eu estou ouvindo um podcast que não cita o Wolverine e não fala que é da Marvel eu vou achar que é qualquer outra coisa eu vou embarcar nessa história é um thriller com elementos de terror mas é essencialmente um thriller policial de investigação então a história do Wolverine a longa noite ela é muito bem construída eu achei bem interessante a forma que ela foi construída mas se não tivesse o Wolverine na capa estampando o nome da revista e tudo isso ele poderia se passar como uma história uma história com sugestão de sobrenatural mas que nem necessariamente precisa ser sobrenatural e bem construída os momentos pontuais que o Wolverine aparece ele aparece de uma forma também bem interessante ele marca a presença de forma como o Wolverine sabe marcar mas eu acho que ele não precisava nem aparecer nessa história pra ela ser interessante o Benjamin pode ser um bom roteirista não gosto de tudo que ele faz mas ele vem fazendo sucesso nesses últimos anos o Demolidor do Chip Zadarsk A Paz de Deus é uma série aqui a gente tem as edições 6 a 10 que foi lançado no segundo semestre de 2019 nos Estados Unidos e aqui a gente vai acompanhar um Demolidor pós quase ter ressuscitado ele quase morreu no último no último run que ele tinha que ele tinha passado e as primeiras a primeira o primeiro arco de história que o Chip Zadarsk vai trabalhar vai mostrar o Demolidor se recuperando no hospital ele perde um pouco o controle dos poderes dele quase na verdade ele mata uma pessoa fica meio obscuro se a culpa foi dele ou não porque ele tem que ser um um herói mas pro próprio Matt Murdock ele se ele se culpa pela morte de um de um bandido que ele estava que ele acabou encontrando que ele acabou lutando e aí ele desiste de ser o Demolidor na verdade naquele arco ele ainda apanha bastante de um detetive até que ele desiste completamente de ser o Demolidor e nesse segundo arco essas dez edições vai mostrar que o Matt Murdock ele já desistiu de ser o Demolidor há oito semanas quer dizer dois meses que ele está parado e teoricamente ele está de boa tendo a vida dele como advogado tentando salvar as pessoas que ele pode dentro da sua profissão mas nos bastidores enquanto ele está fora fora do ar fora de de ação a polícia está atrás dos está atrás do Demolidor de uma forma ou de outra porque ele é um vigilante ele é um criminoso segundo todas as leis que o Wilson Fisk levantou e a gente vai acompanhar além do Matt Murdock a gente vai acompanhar o detetive Cole que é o cara que bateu no 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 match aqui aqui no no final ainda tem pode contar spoilers mas a gente encontrou o detetive Cole que não quer necessariamente ir atrás do Demolidor ele não acha que seja relevante até existem outros problemas muito maiores na cidade justamente pela diminuição do número de vigilantes na cidade de Nova York a cidade está tomada pelo crime e ela está dividida entre várias para os senhores do crime o próprio rei do crime o Wilson Fisk ele meio que redivide os seus territórios para outras para outras pessoas o Coruja e outros e outros personagens do crime de Nova York numa reunião e a partir do próximo encadernado que eu acredito que essa a história vai realmente avançar esse esse A Paz de Deus ela tem umas histórias interessantes o modo que apresenta os personagens o modo que vem desenvolvendo o match afastado do bastão lá do Demolidor mas ele serve muito mais para a preparação do que o Chip Sadarsk se deve apresentar no futuro do que realmente mostra alguma coisa legal interessante mas eu acho que cria mais expectativa do que realmente seja super a principal a principal revista a revista imperdível mas é isso Demolidor e Wolverine vocês leram essas revistas não leram estão gostando não estão gostando comenta aqui a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal assinem o Jopadopraço no Facebook me sigam no Instagram no Rolopraço do Gaudio compartilhem o vídeo cumprem pelo link da Amazon ajuda bastante acho que Demolidor e Wolverine tem na Amazon então se não tiver também tem outras revistas por esse link qualquer coisa que comprar clicando por aqui antes ajuda bastante o canal e se vocês tiverem interesse nessas revistas se não tiver na Amazon tem no site da Panini ou também em bancas de jornal mas nas bancas de jornal vocês precisam ir com máscara lembrem que a gente tem que manter o isolamento social no máximo possível mesmo estando várias coisas sendo abertas o trabalho voltando essas coisas mas se vocês puderem ficar em casa e fiquem e se não puderem se tiverem que sair e vão passar na banca e comprar Demolidor ou Wolverine vão de máscara e é isso espero que tenham gostado até mais e bons quadrinhos tchau